Música Fala aí galera, mais vídeo aqui do canal Tens Games E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais vídeos da série Minecraft Bugs Isso aí galera, e o bug de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem um carro fantasma Isso aí galera, que ele consegue atravessar esse tipo de bloco assim ó Você vai colocar o carrinho aqui, ele vai andar e vai conseguir atravessar e vai sair aqui galera Muito legal esse bug, deixa eu mostrar aí pra vocês como funciona Você coloca o carrinho, entra nele e na hora que você liga, sei lá, ativa o sistema redstone Você consegue atravessar o bloco galera, olha só que legal Dá pra você fazer muitas passagens secretas utilizando esse bug aqui Mais uma vez, se liga galera Bem legal né, você tipo meio que passa um bloco ó É como se aqui tivesse outra pista de minecart e você conseguisse passar galera Então deixa eu ensinar aí pra vocês como se faz, é muito simples Muito simples mesmo ó Vocês vão colocar aí, vão fazer uma parada aí de um trilho bem pequenininho Tanto faz, coloca uma pedra ou qualquer tipo de bloco Mas aí sobe outra escadinha pra colocar qualquer outro tipo de bloco Quebra esses blocos aqui que a gente utilizou pra fazer a escada Coloca uma aqui e outra aqui, esse aqui não precisa não E pode, opa, fiz errado Coloca uma, como se fosse uma escadinha aí de blocos galera Coloca uma minecart aqui e outra aqui e quebra esse aqui pra ficar desse jeito ok Agora galera, vocês colocam um minecart desse lado aqui Que como vocês podem ver ele vai levantar Daí se abaixar vocês colocam aqui de volta Pra ficar desse jeito assim ó Esse levantado e esse aqui também, certo? Aqui galera, vocês colocam mais minecartes Aqui se você quiser colocar um pra dar mais velocidade você coloca Coloca mais minecartes Aqui coloca um pra onde você quiser fazer Você coloca esse aqui pra segurar Quando você colocar seu carrinho e seu carrinho não andar Coloca um, opa Coloca um aqui Pra levantar esse minecart Agora é só colocar um bloco aqui Outro aqui e outro aqui Pra ficar mais fácil Na hora de você colocar o botão Coloca o botão e coloca o minecart galera Bem simples Muito simples mesmo esse bug Agora quando você ativa o minecart Você consegue atravessar um bloco galera Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado não se esqueçam de deixar seu like favorito aí E galera, bora fazer muitas passagens secretas Utilizando esse bug, ok? Então é isso galera Se você é novo no canal se inscreva E se você gostou do bug Mais uma vez não se esqueça de deixar seu like favorito aí Ok? Então valeu, falou, fui Fiquem bem Tchau!